Música O teste de hoje do motorização é com a versão 2017 do 208 com motor 1.2 de 3 cilindros. O foco desse carro é a economia de combustível. A marca fala que ele é 37% mais econômico do que o antigo e aposentado motor 1.5. Música O motor 1.2 de 3 cilindros com 12 válvulas produz 90 cavalos se abastecido com álcool e 84 com gasolina. O câmbio é manual de 5 velocidades. Abastecemos com gasolina e o consumo ficou na casa dos 14 km por litro na cidade e 16,9 km por litro na estrada. O comportamento do motor é bom em altas rotações e não deixa a desejar em força. Em baixas rotações precisa respirar um pouco mais. Música O compacto traz equipamentos de série como ar-condicionado dual zone, teto solar, central multimídia 7 polegadas com bluetooth, usb e espelhamento para celular. Para quem usa Apple, ela já vem com Apple Care Play e para quem usa Android, vem com o Mirror Link, que é o espelhamento de tela. Ela não tem GPS, mas você consegue colocar o navegador do seu celular para aparecer na tela da multimídia, assim como os aplicativos de música, de chamada e de mensagens. Música Sensor de estacionamento, faróis e lanternas de neblina, lanternas com LED, painel de instrumentos com tela LCD, porta-luva refrigerado, direção elétrica, volante com regulagem de altura e profundidade completam os equipamentos. No desenho, a grade frontal ficou mais robusta e as molduras dos faróis de neblinas foram redesenhadas e agrada bastante. Eu achei o carro bastante confortável, ele é um hatch compacto, o interior dele não mudou em relação ao anterior. Eu acho que nem precisava mudar porque o atual é bem moderno, você acha a posição de dirigir muito facilmente, o banco é confortável, acaba abraçando você, tem regulagem de altura e de profundidade no volante, a direção elétrica, muito fácil de manobrar e também é auxiliado pelo sensor de estacionamento traseiro. Música